Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de A Guerra do Deserto, publicação da editora Veneta, material escrito e desenhado por Henrique Breccia, o filho do grande mestre Alberto Breccia. Esta é uma publicação italiana que saiu lá na revista Linus. O Henrique Breccia, apesar de ser argentino, ele morava lá na Itália quando lançou as diversas histórias que estão compiladas dentro dessa publicação. Material que tem um ótimo acabamento gráfico, capa dura, esta daqui é a guarda da publicação, papel offset preto e branco, 52 páginas, e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material e obviamente conseguir aquele descontozinho. São cinco histórias produzidas pelo Henrique Breccia na década de 70, ainda quando a Argentina estava sobre o comando do regime militar. E esse regime militar lá foi muito pesado, galera. Diversos artistas acabaram desaparecendo, entre eles o Héctor Osterheld, autor de Mord Sinder, do Eternauta, um dos melhores roteiristas de todos os tempos. Ele com mais quatro filhas, né? Até hoje não se sabe aonde está o corpo do Osterheld. Ninguém imagina que ele simplesmente desapareceu, né? Obviamente foi morto. De qualquer forma, nós temos aqui uma obra crítica, não diretamente ao regime militar da Argentina daquela época, ainda que, de certa forma, respingue. Afinal, nós estamos falando de histórias que são avessas ao autoritarismo, ao colonialismo. São histórias que se passam na Argentina, com exceção de duas. Uma delas se passa no México, na época do Zapata, e a outra na Argélia, quando o país ainda era uma colônia da França. As outras três histórias vão retratar o que se passou realmente lá na Argentina. E, meu, sério, é vergonhoso, mas não esquecível. A gente sempre precisa rememorar essas situações para não cometer o mesmo erro. E aí que entra o texto introdutório do Rogério de Campos, que é editor e dono da Veneta. Ele costuma fazer introdução em várias publicações. E, normalmente, eu torço o nariz, porque eu acho que ele toma um caminho meio enviesado na hora de fazer as suas introduções. Ainda que ele escreva muito bem, tenha um grande e vasto conhecimento, realmente um cara que entende bastante de quadrinho, de história, mas, por vezes, assim, ele dá uma pesada de mão, uma exagerada, distorce um pouco os fatos. Porém, essa introdução que ele faz aqui é realmente magnífica. Até tem uma pesquisada, eu costumo pesquisar o que é comentado, exatamente para ver se não está tomando um outro caminho. E aqui ele acerta um cheio na mosca. E eu diria até que é o melhor da publicação. Exatamente esse editorial do Rogério de Campos consegue sobrepor até os roteiros do Henrique Breccia, que escreve muito bem, ele tem um bom domínio da escrita. Já os desenhos eu não achei, assim, tão surpreendente, ainda que você perceba uma grande qualidade técnica, principalmente num domínio do Chiaro Escuro, mas não foi algo que me encheu os olhos. Ele que, apesar de ser filho de Alberto Breccia, e um já ter colaborado com a obra do outro, eles têm estilos consideravelmente diferentes, né? Até pela formação do Henrique Breccia, que é um artista plástico. De qualquer forma, voltando ali à introdução do Rogério de Campos, ele faz um apanhado histórico sensacional, comentando um pouquinho da eliminação, do genocídio, né? Dos povos originários lá da Argentina, entre eles, obviamente, os índios. Nós tivemos a primeira viagem de um frigorífico partindo lá da França para a Argentina, que já era conhecido como um país exportador de carne. E agora ficava tudo mais fácil, né? Geladinho, a carne não estragava durante esse trajeto da Argentina para a Europa. Então, começou a entrar muito dinheiro ali para os pecuaristas, que começaram a avançar, né? Com os seus campos de terra para fazer ali as suas pastagens. Só que tinha os povos originários, que durante séculos já haviam entrado em conflito com pioneiros, e teve também o lance de miscigenação e tudo mais. Porém, esse é um marco negativo, porque houve realmente o genocídio dos povos originários lá da Argentina, com o intuito, obviamente, de lucrar, expandir as pastagens, de forma que fosse vendido as carnes lá para a França, Inglaterra, que injetava realmente bastante dinheiro. E tudo isso ele fica muito mais claro pelo texto introdutório do Rogério de Campos do que efetivamente pelos textos do Eduardo Risso. Até porque as histórias ali, elas são curtas, são 52 páginas, 5 histórias, então você percebe que realmente ele não consegue fazer um grande desenvolvimento dessas histórias. De qualquer forma, nós temos também o Martin Fierro, que é um grande herói nacional argentino, que tem uma participação também dentro dessa história. E eu diria que, na verdade, o melhor é realmente a história lá da Argélia, lá dos anos 50, quando era uma colônia francesa. Essa resistência ao colonialismo, ele consegue retratar isso de uma forma até um pouco crua, eu diria, o estilo artístico dele mostra muitas expressões, expressões, aqueles espantos, a agressividade. Ele foca bastante no rosto dos personagens. E eu achei realmente uma publicação bacana. Não tudo isso que eu esperava, realmente talvez ter me decepcionado um pouco, mas de qualquer forma, é um material realmente acima da média. E eu dou a nota 8,5 para A Guerra do Deserto. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!